O assalto aconteceu por volta das 10 horas da manhã desta quarta-feira. Segundo o proprietário do estabelecimento, que fica no bairro Pozo Bom, dois homens armados e encapuzados chegaram e anunciaram o assalto. Os assaltantes levaram cerca de R$ 400,00 do caixa e R$ 420,00 de um fornecedor que estava no local. A ação foi registrada pelas câmeras de segurança e as imagens foram entregues para a polícia. O comerciante diz que em 20 anos, essa foi a primeira vez que o mercado foi assaltado. Estou aqui há 20 anos, graças a Deus, nunca tinha acontecido nada, mas essa foi a primeira vez e eu fiquei muito assustado. E mesmo com as câmeras que possuem o mercado, eles não tiveram medo e fizeram o assalto? Eu tenho várias câmeras, a polícia tem algum suspeito, mas eles não intimidaram não. Realmente eles, a gente tem umas imagens que eles primeiros deram uma circulada aqui e depois eles viram que estava na hora de executar o assalto e eles não tiveram medo não. Invadiram mesmo com câmera.